Olá amigos e amigas do canal, novamente com vocês a nossa estrela aloe vera. Gostaria de chamar sua atenção porque acontece que às vezes as folhas da aloe vera ficam secas e eu sugiro não jogar fora essas folhas, pois elas uma vez secas facilmente pegam fogo e virando cinza, nós podemos nos aproveitar dessas cinzas, por exemplo, para pegar um pouquinho e esfregar na gengiva, na nossa boca, o aparecimento de aftas ou então placas. Outra coisa, também para essas senhoras que têm feridas nos pés, podem aproveitar de colocar essa cinza ao redor da ferida e em cima dela e com certeza ao cabo de uns dias com uma alimentação saudável, adequada tomando essas águas de gel da babosa que eu no outro vídeo mostrei como se obtém com um espaço de 8 dias, 10 dias, perfeitamente essas feridas estarão cicatrizadas. Pois a cinza da aloe vera é um grande cicatrizante, muito bom cicatrizante. Proximamente desejo passar para vocês uma outra matéria de como elaborar um ponte dessa planta que também é um grande apoio na correção de alguns malestares à nossa saúde. Sempre sugiro vocês, qualquer dúvida, consultarem o médico. Estava esquecendo, para finalizar, ao colocarmos essa cinza em cima da ferida deve ser colocada uma gás limpa e debidamente sujeita para não cair. Essa era uma observação que eu estava esquecendo de comentar com vocês. Pelo resto, pessoal, se gostaram da matéria, compartilhem, se inscrevam no canal, curtam, apertem o sininho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.